No final de ano, chamava nós três, os três filhos, e dava um envelope com uma quantidade de dinheiro para cada filho, meu irmão. E falava, ó, isso aqui vocês fazem o que vocês quiserem. É no final do ano, tudo no final do ano, o senhor chamava. O senhor lembra disso? O senhor lembra disso? O senhor lembra? Me passa um pouco da cabeça. A Andreia lembrou certinho. Isso aqui tá aqui, ó, guardado. A gente, quando fazia as coisas aqui, fazia contente, gente. Contente, ficava tudo contente com essas coisas que a gente fazia. Então eu tinha dinheiro aí que eu queria fazer. Porque tava ajudando, meu Deus do céu. Não sei, não sei, não sei. Foi lindo. Os amigos mais íntimos, né, mais assim, as pessoas que convidavam a gente para as festas, tá certo. Aí essa aí, inventando falar pra ela. Marina, nós temos um dinheirinho aí que sua mãe quer fazer um almocinho lá pra... No seu casamento. Você quer uma festinha lá ou você quer que o pai faz dois cômodos pra você morar? Ah, não, pai, eu quero os dois cômodos. Tá certo. Eu quero os dois cômodos. Ainda com o pedreiro dele? Aí ele meteu a guasca, menininha. Quando ela casou, já tava pronto pra entrar. Eu e eu. Não, não assim, bem acabado. Aí tava pra entrar tranquilo. Mas tava pra entrar. A gente fazia as coisas, gente. Mas fazia tudo satisfeito. E aí ela ia levar os convites que ela já tinha mandado fazer bem antes. Uma dama ali em cima. E onde você é festa? A Natália. Não, não vai ter festa. Ai, como, Marina? Você vai casar e não vai ter festa? Não, porque meu pai falou se eu queria uma festa, eu queria que tivesse os cômodos pra gente morar. E eu escolhi o escômodo. Tá certo.